Olá galera, vocês que acompanham nosso canal no youtube, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o nosso canal olha só galera, estou voltando para casa agora, vou postar para vocês aqui e olha só o que foi que eu encontrei no caminho de casa, vou postar para vocês de primeira mão que espetáculo galera, para quem não sabe pessoal, o nome dessa flor aqui é conhecida como flor de urubu é uma planta de origem amazônica, é uma planta que se dá galera, talvez aí em qualquer clima vocês podem ver, quando chega a época do inverno, ela coloca essa flor aqui que é linda para quem não sabe galera, os detalhes aqui, eu mostrei esses pequenos detalhes para vocês isso aqui são folhas, essa parte avermelhada aqui é folhas, as flores pessoal, essa aqui as florzinhas, essas pequenininhas aí, olha só, vocês podem ver porque ela é conhecida como a flor de urubu eu vou explicar para vocês, olha só, para quem não sabe pessoal alguns urubu, ele tem a cabeça vermelha, e olha só aqui, vocês podem ver, ela coloca esse talozão aqui vai subindo, essas folhas largas, olha só, nesse talozão, nesse talozão vai e na pontinha, ela tem esses detalhes, essas folhas vermelhas, avermelhadas com mais essas florzinhas aqui, vocês podem ver, por isso que é conhecida como a flor de urubu acerta, olha só, é muito fácil você encontrar na mato, vou mostrar para vocês como é fácil você pode se afastar um pouquinho, aonde você for andando, você identifica ela sim, ela pode estar no meio de qualquer mato mas você vai ver o que, essas partes vermelhas dela, e aí você vai identificar que essa é a planta conhecida como a flor de urubu, olha só que espetáculo aqui olha só que coisa linda, olha só, é nativa pessoal, vou mostrar para vocês aqui é mais uma planta nativa, está certo, é criada por Deus aqui no nosso sítio tem bastante, você pode cultivar você pode cultivar aí no seu jardim olha só, essa aqui é uma mudazinha pequena está começando a florear agora também, mas é uma mudazinha que é só você arrancar e botar aí no seu vaso, no seu jardim que toda época do inverno você vai ter essa beleza aqui essa florzinha maravilhosa aí no seu jardim, olha só que espetáculo que coisa linda que maravilha, né galera olha só então é isso galera, fiquem com Deus que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo apresento para vocês a flor de urubu valeu galera